Fala menininho, sou eu aqui, o Zé Graça, o Guru do Himalaia E o que vem acontecendo com o canal Zé Graça 3? Eu vou explicar pra vocês, vocês perceberam que eu nunca deixei de postar vídeo todo fucking dia e ele ficou uns 5 dias sem vídeo Realmente, algumas pessoas já perceberam, sim eu levei o strike, na verdade não só um, como dois E agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu O canal ficou assim, ó a 1 centímetro de ir pra vala, de morrer, de acabar Mas aconteceu o seguinte Eu utilizei uma música, foi no ano de 2011 e 2012 que era uma vinhetinha, inclusive do mostarda, ketchup e maionese Pasmem vocês de um site que se dizia ser Free Play Music Era um site que falava lá Pode vir aqui, baixar a música, utilizar no YouTube Não tem royalties, não tem um problema, não tem nada Dali se passou 2013, 14, 15 E eu tomo um strike dessa empresa americana que fala que eu utilizei a música de forma indevida Então, a minha network chegou e foi levar o caso pra justiça Isso mesmo, o canal está indo pro tribunal nos Estados Unidos E todo esse rololó vai sair daqui 15 dias um resultado Pra ver o que vai acontecer Quem vai ganhar a causa Pode ser essa empresa americana Ou pode ser o canal Zgraca 3 Eu estou alegando que eu usei a música de boa fé, sem saber Eu fui persuadido por um site que dizia Grátis, Free, sem royalties E de repente virou com royalties Vai entender E com muita dor no coração Eu fui apagando um por um O canal que estava perto de 140 milhões de visitas E foi reduzido Eu me senti absolutamente triste Sem chão, sem nada A coisa estava completamente fora de controle Podia acontecer o pior com o canal Mas assim, eu fui me lembrando Que todos vocês, você aí que está assistindo Seja em que lugar do mundo No Brasil, em Portugal, no Japão Fazem parte da minha família Da família Zé Graça Que está nascendo hoje Eu vou fazer toda a diferença Eu prometo pra vocês Essa cara de tristeza Nunca mais poderá voltar nesse canal Pois essa não é a essência do guru Eu contando com vocês Com a família Zé Graça Eu vou estar sempre preparado Pra enfrentar Como um verdadeiro guerreiro Representando vocês Trazendo do melhor que tem da comédia Trazendo alegria No dia a dia Seja no jornal Seja nos unboxings Seja nos unboxings Nas novidades Nas coisas tradicionais A vida vai ter que ser sempre assim Sempre levando pra frente Sempre mostrando novos caminhos Nós não vamos parar Nunca E essa cara de tristeza Que hoje está presente no Himalaia Seguida de terremotos Coisas ruins no canal Vão passar E um novo horizonte E uma nova situação Muito mais límpida E dourada Está pra chegar Para todos vocês E para mim também Já vai dando seu joinha Seu favorito aqui embaixo Claro, muito joinha Que eu quero que esses caras Percebam o tamanho Da família Zé Graça Você vai fazer a diferença Eu vou mandar esses kids Piroquinhas Que tomar no meio do fronho Bem no fronho satânico deles Que eles querem acabar Com um legado de 10 anos E não sabem O tamanho da nossa família Zé Graças Masters Zé Grassetes Espalhem esse vídeo Ao infinito A parada vai ser louca Se precisar Eu faço o Zé Graça 4 O 5 O 6 O infinito O diabo Pode tentar me pegar Palhaço do satanás maldito Mas eu sempre vou conseguir Ressurgir como uma fênix Aqui é um legado Do guru do Himalaia Eu estou com vocês E não abro nunca Vou sempre alegrar A vida de vocês Quem quer tristeza Fora daqui Absolutamente fora Para agradecer O Japão nosso De cada dia Que fez uma homenagem Lindíssima O guru Confira aqui Que coisa maravilhosa Tem o link Na descrição Vinheteiro BRKS Edu Manual do Mundo Sempre junto Vou informando vocês Vou postar vídeo Praticamente todo dia Eu falei do unboxing Recebi coisas maravilhosas Chocolates Eletrônicos Coisas incríveis Que eu vou mostrar para você Vai ter o jornal Zé Graçal Vai ter tudo E eu vou informando Como que está rolando O caso judicial Lá nos Estados Unidos Ponto a ponto Todo mundo quer saber Quem vai ganhar Essa batalha Show Satanás Show palhaço do Satanás Show tringade do mal Viva Zé Graças Masters Esse legado Nunca vai acabar Nunca 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 No canal do Zé Graça Mostarda Ketchup Maionese Maionese Ketchup Mostarda Mostarda Ketchup Maionese Maionese Ketchup Mostarda Mostarda Ketchup Maionese Maionese Ketchup Mostarda Mostarda Ketchup